E ainda na cidade de Santo André, uma obra tem gerado muita expectativa entre os moradores. Eu estou falando sobre a unidade de pronto atendimento perimetral, que está fechada desde abril de 2016. Eu já vou adiantar que a entrega está muito próxima. Confira os detalhes a seguir. A entrega da UPA Perimetral em Santo André estava inicialmente prevista para dezembro de 2018, porém a data foi prolongada e o equipamento deve ficar disponível para a população em abril deste ano. A unidade está localizada aqui na rua Agenor de Camargo, na Vila Assunção. E após a abertura do local, o pronto-socorro do Centro Hospitalar Municipal Dr. Nilton da Costa Brandão será desafogado. A UPA faz parte do QualiSaúde e vai contar com seis consultórios médicos, sendo três de clínica médica adulto, dois de pediatria e um de ortopedia, duas salas de classificação de risco, 19 leitos, além de uma ala de medicação e inalação pediátrica, separada da ala adulta. Após a entrega do equipamento de saúde, devem ser atendidos por mês cerca de 10 mil pacientes. É importante citar que outras unidades estão em obras e logo devem ser inauguradas. São elas a Policlínica Humaitá, a Policlínica Parque das Nações e o Reabilita, localizado no bairro Campestre.